Solange Almeida Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar polka e baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar E é tão poderoso e não sai Que bola remexe o que é mais E é o sangue que solta da vez É o fogo do amor que acendei Vem cá meu tempo Ai, ui, ui, ai, ai, ai É que eu canto ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, ui, ai, ai, solange Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vamos misturar polka e baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai Que bola remexe o que é mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que acendeia Vem cá Roberta Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu que canto ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, ui, ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vem cá, meu tengo Ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, 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 ai Solange Almeida Roberta Miranda